Salve galera suave, aqui quem fala é o Maicon e hoje galera a gente tá aqui pra mais um vídeo da Liga Pokémon no canal E no episódio de hoje galera eu vou apresentar pra vocês um lugar especial que eu estava prometendo há dias já, só que eu não trazia E pra isso o cara eu chamei o João pra me ajudar, o João me ajudou muito aqui, ele tipo, nossa, sei lá, 70% foi o João Porque tinha momentos que eu não fazia nada, que eu ia lá e falava, ô João, vou no banheiro ali, e o João tava construindo, matando aqui de construir E ele acabou terminando e ajudando muito no meu ginásio, aqui vocês não tão vendo uma Master Ball aqui no meio, meio oval, né, porque ficou meio errado o cálculo, né, João Mas tá da hora, mano, dá pra tirar uma pirinha, tem umas coisas pra melhorar ainda nesse ginásio aqui, mas tá legal, cara A gente ficou muitas horas, foi Ô Maicon, você pode soltar minha família agora? Não, 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 eu não fiz isso não, tá, eu tô tudo bem O Maicon tava aqui me escravizando, ele sequestrou minha família Falou que ia até dar banho no Portuga Não, não, isso aí eu falei mesmo, falei, ó, dou banho no Portuga, mas você vai ter que me ajudar a construir Só que agora falta cumprir minha parte do acordo, infelizmente Mas o ginásio tá pronto, pronto entre aspas, tá legal, né, João? Tem umas melhorias pra fazer ainda, mas tá legal, cara, tá legal, eu fiz igual a galera falou pra mim Eu vou falar só aqui como tá, aí vocês vão tentando imaginar como tá Tá uma, sei lá, uma esferinha assim meio retangular Não, já tá zoando meu ginásio? Não, tô tampando um buraco ali, pronto Agora tá bonito Tinha um buraco ali, ó, pronto, tá bonitão Arrumei Tá Mas, enfim, esse ginásio aqui, ele tá sempre pronto, tem algumas coisas pra melhorar Mas eu vou mostrar pra vocês Cara, tem um dragão em cima do ginásio, simplesmente Vou apertar aqui, ó Uma largatixa russa, na verdade É, ué, a gente construiu aqui uns healers, uns bagunzinhos pra colocar aqui do lado Nossa, colocou até o ender chest aqui, João, obrigado Eu quero só minha família de volta Não, eu não fiz isso, João Eu não peguei essa família Eu vou mostrar aqui pra vocês, pessoal, ó Nossa, quanta coisa aqui, velho É isso É meu lixo, deixa aí Nossa, beleza, você joga o seu lixo aqui Eu vou pegar, vou voar no Raikwaza, mano Pra me mostrar pra vocês aqui, pessoal Porque é mais legal ver de cima Tá bonito pra caramba de frente Cadê? Ô, aí quase Vamos voar pra cá, ó Eu vou virar, hein Eu vou virar Calma aí, deixa eu subir num lugar aqui Deixa eu ver um lugar alto Aqui tá bom Ai, ai, já tô vendo um pouquinho Não, 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 não Pode ver Beleza, vai Três, dois, um Caraca, moleque Tá da hora Não, tá massa, João Esse dragãozão em cima aí Tá fera Não Olha isso aqui, velho Tá parecendo uma largatixa Largatixa aonde, mano? Um dragão, ó E, ó, ele tá em cima do ginásio ainda A gente colocou porque faltou material Então, tipo, a gente deu pra construir Ó, o rabão dele saindo aqui, ó Nossa, velho Tá muito massa Essa zazona também, mano Caraca Valeu apenas o esforço, hein Ó O rabão tem que ser pelo rabo dele aqui, ó A gente chega Através do ginásio aqui em cima Valeu apenas o esforço, Michael? Eu acho que valeu, velho Ficou da hora pra caramba o ginásio aqui Então vamos tentar a sorte Não, não, não Não usou, não, João Não usou, não Eu vou colocar uma Pensou, vem um templo Não, por favor Não faz isso, não, mano A gente perdeu Ficou seis horas fazendo isso aqui, velho Você vai fazer isso Não, só pra inaugurar Não, você é louco? Não, não, não Aqui, ó Aqui, ó Pra inaugurar Nossa, João, mano Oi, Dima Sai, meu Ó, sai, sai Vem pra cá Segue eu Tem algum pokémon pra voar? Não, tem Mas eu tenho perna Na verdade eu tenho Só que eu quero correr Tá, vem aqui, ó Um pouco pra frente aqui, ó A gente vai vir e abrir Aqui é o fluxo, ó Aí é o fluxo? Não, depois do riozinho Aqui é o proceder Pra você catar pokémon Aqui tem Shine, mano Perto da minha casa É muito bom, cara Ah, fala nisso, pessoal Eu capturei um pokémonzinho Shine Ele tá lá no meu No meu PC, depois eu mostro pra vocês Ele é bem da hora também Ele é bonitinho E é raro Vai dar pra me vender ele Cadê você? Nossa Um pokémon me desafiou Eu tô matando ele Porque eu não gosto de voar Eu tenho medo de altura Entendi Tá, mas vai logo Vem logo, velho Eu já tô aqui Para de chorar Eu só quero Eu só quero minha família Tá, eu vou soltar a sua família Sem que a gente abrir Essas Lucky Pixel Você prometeu pra mim Que abriu Família Onde você tá, João? Ih, caiu Bom, pessoal Voltamos aqui E a hora que a gente voltou Já tinha um Shelter Shine aqui, João Foi você que Você viu ele já Ou ele apareceu agora? Ele é meu Não, não, não Sai, sai, João Não mata não, velho É sério Eu não tô matando ele Foi um Snow Bro Foi um Snow Bro Sai, sai, sai Eu quero capturar ele Não, é um Snow Bro Que me desafiou Ah, então o Shelter tá livre Tá, acho que não tá capturado Mais um Shiningzinho Pra coleção, pessoal Eu simplesmente loguei Aqui, tava o Shelter Aí eu liguei pro João Aí eu peguei já, moleque Nice Olha que da hora Que ele é, João Caraca, velho Laranjinha Que louco, velho Shelter Ele parece uma bostinha Ele é tipo água, mano É Ele é da Nossa, o cara já tá aprendendo Louco, Pixelmon Eu queria, eu Nossa Meu Deus Eu não quero Eu vou pegar, eu vou pegar, mano Eu vou pegar porque Vai pra minha venda, velho Não, eu já entendi Como é que funciona Pra abrir Pixelmon Tem que abrir com a intenção De te matar Porque daí dá sorte, ó Não Ó, batata, batata Eu preciso de batata boa Aqui, ó Eu entendi, Mycola Eu só abri com a intenção De te matar Porque eu queria te matar Vai, templo no Mycola Moça Viu, entendeu? Entendeu? Essa é a tática Tá, eu vou lutar com ele Eu vou lutar Ó, ó Quer ver de novo? Ah, ele matou meu Shelter Ah, não Você tá lascado agora Eu vou matar ele aqui, João Vou dar uma porrada Nesse bicho aqui, ó Deixa eu ver Eu vou dar um Dragon Rush Em você Só pra você aprender aqui Ai, não tá atacando? Toma O quê? Toma Pô, deu um dano no Kyogre aqui Vou dar um dano Vou continuar com os hidropon Já acabou já? Suas Lugpin são um já? Não, eu tô esperando você matar Tá, eu sou um ramequinha não Eu não tenho um Kyogre na minha venda Então eu preciso capturar esse, mano Você não tem um Kyogre? Não tenho um Kyogre na minha venda Tá, eu tenho que Vou jogar dive ball, hein? Ó, ó como que eu sou sortudo, João Eu pego Pokémon com as Pokébolas com Kormun Tu não vai pegar Não veio, não veio Calma aí Um ultra ball aqui, ó Eu vou abrir uma pra dar sorte Olha lá, vem uns hábitos Sério? É Caraca, velho Mas eu não vou capturar os hábitos não Que eu já tenho um já Não, os hábitos também dá pra pegar nos templos Não compensa Ah, é? Eu tenho mil orbs Mano, você não tá ligado, João Eu juro, eu tenho umas onze orbs, mano, de hábitos Ó lá Ih, errou Coloquei no Kyogre Coloquei no Kyogre Não, João Você zoou tudo aqui pra você ter Nossa, ele não quer vir não, véi É, então não pega ele Eu acho que eu buguei o Kyogre Não, eu acho que você bugou o mundo aqui Ih, ferrou Waiting, waiting, waiting Uuuuh, moleque Mais um pouquinho ele ficava Deixa eu colocar aqui o meu Dragon Knight Vou dar um Thunder Rave pra paralisar ele aqui, ó Eu acho que você deveria trocar o nome do seu Dragon Knight Pra qual? Shrek, ó Um monstrão Ele é feio mesmo, mano Que coisa horrorosa Ele podia, sei lá Mudar a textura dele Ó Quase que ele ficou na frente de bola, hein, João Tem uns hábitos zoando aqui Será que eu consigo matar ele? Ele mata ele, dá nada não Será que eu consigo? Você acha que eu consigo? Acho que eu consigo, véi Os hábitos dá Meus Pokémon é tudo uns cocô? Olha, véi Esse Kyogre não quer vir não, mano Tá acabando as Pokébolas Aí, tô lutando contra ele Vamos ver se eu mato Vamos tentar a sorte Ih, deu muito certo, não Tá ferrou, Maikola Mano, não dá nada Vai, vai, João Nossa, véi Tá acabando A última Pokébola Friendball que eu tenho, mano Mas eu acho que eu vou capturar ele com a Master mesmo, mano Porque, sei lá, compensa pegar um Kyogre Ó, a última é Friendball Au Caraca, faltou pouco Vai ter que ser a Master mesmo Vou jogar aqui Eu acho que eu tenho um Kyogre Não, mas eu quero um pra me vender, sacou? Quando alguém quiser comprar um Pokémon Eu tenho lá pra vender, entendeu? Ah, entendi Olha, ele veio O mercenário Olha, ele ficou aqui, ó Nice, moleque A gente já tá cheio dos Pokémon Tem mais luck com o seu môr aí? Tem um monte aqui ainda Cadê o C? Na areinha aqui, ó Abri outra, pum Eu não tô te vendo, João Onde você tá? No templo que acabou de abrir Aonde? Na... Você é muito cego, Maikola Num rio aqui, ó De vento, de vento, de vento Tem que ser aqui, ó Eu falei, tem que ser na intenção de te matar O velho, não tem Calma aí, eu vou lá pegar Ai Viu? Quase te matei Tá bem que eu buguei aqui, mano Ah, não, é pra morrer Os rápidos, dois de môr Môr, três Eu vou abrir outra Vou pegar aqui as Orbs Calma Suicune Ah, velho, eu não vou pegar Suicune, não, mano Só vem Pokémon que não é doido do meu elemento O Havanha não quer um Suicune? Ah, ele tem já Vou continuar abrindo, então Mata ele Não Não quero, Hypedor Hypedor é pra Portuga Eu acho que o Portuga quer Mas não tem Pokébola, não, mano Pra gastar nele Ih, você se ferrou Ixi, velho, agora não tem como lutar contra esse Suicune aqui, não, mano Mais um tempo Já era o Suicune, ou não Deixa o Suicune morrer aí, não dá nada não, velho Coitado do Suicune Não dá nada, não dá nada Não, mano, eu quero o Pokémon do meu elemento Tá, vai vir agora Não, eu tenho que ter intenção de te matar, ó Nossa E eu pegaria? Não, eu já tenho Mas, e se ele for melhor? Eu não tenho nada pra pegar? Ah, aí não dá, hein, velho Ele quer lutar comigo, ó Não, eu vou te matar de novo Ai, eu não tenho coisa pra quebrar Nossa, ferrou Consegui, consegui matar Ferrou Ai, eu vou morrer Nossa, João, só me ferra, hein, velho Filha da mãe, velho Eu só queria te matar mesmo Doido, drogado Bom, voltei aqui Tinha dado um probleminha aqui O João, infelizmente, fez eu crachar o meu Minecraft Já curou os Pokémon aqui Agora vamos guardar esses bostinhas no PC Que não tenho mais aqui Porque eu levei pro ginásio Cadê você, seu bosta? Eu tô abrindo os negócios aqui Para de... Espera aí, João, ô Não, não Ah, ô, João, é mancada, velho Espera aí, velho Isso é mancada Eu tô guardando... Mas só... Só veio Pokémon Cocô Ó, eu tô guardando aqui, ó O Sheldershine pra coleção agora E esses aqui vai ser pra venda Esses lendários aqui Esses dois Vou... Volta só mais três Tá de boa Não, não Ah, ô, João, mano Você nem me esperou, velho Ô, você é mancada Você deu o Mijão comigo aí, mano Tá ligado, né? Ah, eu vou deixar espalhado aqui Daí você procura as pixels Nossa, velho Tá travando a situação aqui, hein Aqui, ó Pronto, Marcos Olha, tá espalhado Procure aí Tá, eu vou abrir todas Cadê... Ó, já vi já, hein Já avistei Eu escondi muito bem, tá? Difícil, mano, achar aqui, velho Eu não tô... Eu não tô olhando muito bem aqui Onde elas estão Tá, deixa eu abrir essa O Tsukuni, velho Nossa, isso aqui eu vou matar Vamos lá Eu vou abrir a outra Não, não Não abre, não Eu vou deixar a última pra você aqui, ó Tá, tá A última Vai, moleque Essa eu configo Vai vir um multifusão Vai Três, dois, um E pimba B-Sharp É dark, é dark É dark? É dark metal isso aí, fi Não é cola Pega pra nós aí Mano, com o que que eu vou pegar? Eu acho que vou gastar Master Bomb nisso aí? Ai, não... Bosta Não vou gastar Master Bomb nele, não Vou matar ele, velho Você errou Já matei, já Já foi, João Vamos lá voltar pro meu ginásio zica, né Cadê? Eu sei que você pagou meu pau, João Pro meu ginásio Não, seu ginásio ficou feio Mano, você... Igual a minha cara, é Mas você construiu o bagulho quase todo Então, por isso Eu não gosto das coisas que eu faço Ah, mas eu gostei Galera, eu que fiz a asa, tá Só pra esclarecer Eu só queria a minha família João, sua família tá liberta já Eu já libertei eles Inclusive eu já liguei aqui pros Capanga Falei Capanga Liberte a família do João Que ele me ajudou no ginásio Pode libertar então? Já tá liberto Então posso ir embora? Não, não Calma, calma Que eu vou analisar aqui os pokémons que eu peguei, né A gente tem um Entei de bosta Que é grande só Vamos ver esse Kaiogre Vamos ver o Kaiogre Uh, o Kaiogre tá dando Mano O Kaiogre é bom O Kaiogre vai falar não Esse Kaiogre aqui vai dar trabalho Eu tô falando sério Ele é bom, mano Esse Kaiogre aqui, velho É um ótimo Esse aqui vai custar Não vai ser uma Master Ball Que ele vai custar não Vai ser duas esse aqui Esse aqui é duas Master Ball Porque é um Kaiogre zica E ainda é grande Olha o tamanho do bicho Olha o Ian Um Kaiogrão, sim Cadê você, João? Eu tô tentando chegar Porque eu vou a pé Olha o tamanho do bicho aqui, mano Cheguei Mano, ele é muito grande Esse Kaiogre, velho Ele vai... Eu tenho uns bicho aqui também Você quer ver o que eu tenho aqui Não, não, eu quero Esse aqui... Não, eu quero me amostrar Pelo menos uma vez na vida Deixa eu... Esse Kaiogre é caro Ele vai ser dois A venda dele vai ser cara O Entei vai custar uma Master Ball Porque o Entei não é tão bom O Kaiogre é duas Pra esse Kaiogre Duas? Olha aqui, tá vendo? Olha o Entei O Entei é grande É bonito Mas vale só uma Aqui, olha aqui Olha aqui o que eu tenho Eu tenho esse aqui Ah, mas não é maior que o meu lá Olha, eu tenho esse aqui também Eu também tenho esse aí Eu tenho mais isso Eita Não, esse Lug é bom? Esse Lug é bom? É mais isso Calma aí, qual dos Lug são... Os Lug são bons? Eu não sei de ver a diferença Na verdade eu não vi até hoje Eles são verdes em quê? Eles são verdes em quê? Os dois Um é Kirk Que não tem nada de mais E o outro tem Speed E Special Attack vermelho Speed é verde E Special Attack é vermelho É Ah, então não me serve Não quero nenhum deles São status ruins Pokémons não são tão bons Você quer comprar algum Pokémon aqui, João? Semancado, você quer algum Pokémon? Não Já conheceu o nosso... Eu dou amor a meus Pokémons Eu não trafico eles Velho, não é traficar Mano, é melhorar o meu gameplay Não, não, não Olha, você conhece o Pokémon aqui, Jajão? Olha Qual Pokémon? Você não quer ver um desse aqui igual Que bode Pokémon é esse? Aí, ó, tá vendo? Sabia, Jaxão, tinha visto Só que você nem sabe o elemento dele Sneezia Ah, que bosta Você sabe qual é o elemento dele? Eu vou quebrar essa bosta aqui O quê? Sabe qual é o elemento dele? Gelo e Dark Ah, tô nem aí Não quer Quer comprar? Não Por que você não curte, João, um Pokémon assim, mano? Não gosto de comprar Pokémon Cara, é da hora você comprar, Mano Eu vou fazer pressinho E pra você queimar Que Pokémon que você acha massa Fala aí Pokémon com... Ho-Ho Arruma um Ho-Ho que eu compro Ho-Ho eu não tenho aqui, velho Ho-Ho eu não tenho aqui no momento Então te vira Ué, você não é dos Corre? Eu tenho Mano, eu faço, tá ligado? Que eu arrumo pro seu Ho-Ho Você quer um Ho-Ho Shine, é isso? Eu quero qualquer Ho-Ho Qualquer Ho Eu vou arrumar um... Se for Shine, eu pago o triplo Ó, vem cá, João Aqui na minha exposição de Pokémon de venda Vem cá Aqui tem alguns tipos de Pokémon raros aqui Difícil de achar, tipo Esse aqui, ó, tá vendo? Shiftry Dark e Grama Ah, não é não Você que pensa Eu já joguei um dele fora Nossa, que vacilão Ó, João, também temos aqui Aron Shine, ó Ó, conhece o Aron? Aron? Vai virar o Agron, velho Olha aqui, ó Ah, é feio também Mano, feio o Agron, velho É muito louco, mano Nossa, você não tá ligado E aqui é o meu sonho, João, ó Uma estátua do que o sonho ter um dia O quê? Qual Pokémon? Olha aqui, ó Cadê? Não tô te vendo Você sumiu no meio de todos os Pokémon Aqui, ó Ah, um Rayquaza Shine Mano, é meu sonho, velho Vou até tirar ele daqui Vou colocar ele em um lugar mais bonito aqui, ó Sai, vê Ele vai ficar bem aqui, ó Ele é meu sonho Ele vai ficar bem aqui, ó Ele vai ficar do lado da sua cama Não, ele vai ficar aqui, ó Vou colocar ele ali É, é verdade Vou colocar ele aqui, ó Ai, meu Deus Esse Rayquaza tá ficando pirado Vou decorar agora já Vou colocar aqui já, ó Não tá dando certo Não tá dando certo, não Moleque tá ficando doido Mano, por que doido, velho? Você tá ficando piru, então Olha isso aqui, ó Gigante enorme Oh, olha Olha isso aqui, João Presencie Mata Feio Ele é feião Rayquaza, Sheen Beleza? Ele é feião E aqui vai ser o Mewtwo, né Vou colocar o Mewtwo aqui, bonitão Mewtwo? É, mano Porque eu tô decorando aqui, entendeu Aqui é tipo Porque o proceder aqui é É pra ganhar de mim É de normal, Shine, né Óbvio Vamos ver, ele vai ficar assim Nossa, o Mewtwo Shine é horrível Assim Não, horrível Olha lá, ele tem olho verde, velho Que bosta Raido, tá Ele vai ficar assim, ó Ó Fala aí se não ficou zica aqui Os meus bagulhos Não achei Caraca, mano Ficou muito massa Quase a Shine e o Mewtwo Shine Um do lado do outro, assim, ó Tá bom, Michael Você não vai conseguir Nenhum desses dois Caraca, mano Você acha que vai conseguir? Ó, só imagina assim Você entrando aqui já No meu ginásio, ó E eu tô aqui, ó Eu ganho Aí você chega Eu vou te desafiar E eu tô aqui assim, ó Quer lutar comigo? Valendo já é insignia? Você quer mesmo? Ué, se você quiser perder? Ah, você nem tem ginásio ainda Se você quiser eu vou correr quase com o Mewtwo Pra você só, hein Não, não, não Vamos só uma lutinha amistosa mesmo Tá, então Mas sem valer nada, então Sem valer nada Porque daí eu posso usar os lendários Que eu tenho aqui Demorou, tá Eu vou usar aqui, então Eu vou usar só dois Vou usar só dois Ah, eu também tenho o Mew Só pra falar, tá Mas se o Mew é bom? O que é Verge ou o Mew? Meu Mew? Defense Defense Verge? É Não quero Special Everman Mano, você não precisa gostar de nada, não Quero status bom Vai, João Vamos lutar, vai Tá aí no meio já, meu Primeiro Pokémon que você tem que desafiar aí, ó Calma aí Eu vou dar um regaço neles Minha cobrona Sua cobrona? Vem pra minha cobrona aqui, vem Vamo, vamo ver qual, qual, qual é melhor Você tem uma cobrona também? Só vai com dois? Vou, vou só com dois Dragão Dance Pra primeiro pegar um speed Um ataque aqui, né E agora vai tomando Outrage Só Ó Ó, moleque Como eu vou Nossa senhora Pokémon ridículo do caramba É choro? Não, não é choro não Ah, e eu esqueci de recuperar um Pokémon meu Ai, meu Deus Que delícia Ah, velho Eu tô com dois Você tá reclamando ainda, mano Olha isso O que só? Tipo, meu Pokémon Meu Raikos nem me obedece Meu Raikos, ele é mó É Você sabia que a nature do meu Raikos é horrível por causa disso? Ela é boa e é ruim Ele é A nature dele é Como que chama? Esqueci agora Nossa É louco Safadinho a nature dele Você mancada Eu juro que você quer isso, mano Ele é louco Ele é ruim por causa disso, velho Eu ia Não, Shadow Ball aqui Ferrou Mano, meu Mewtwo é poderoso Você tem que tomar cuidado com ele Precisa Strike Nossa senhora É Já era Acho que Esse Mewtwo é o Capetão Ele tem Recover? Tem, mas não funciona Não sei por que o Recover não tá funcionando nessa versão Acho que funciona sim Precisa Strike Meu Deus do céu Não funciona, mano Eu vou tentar Já acabou já o Pokémon? Não, tem mais alguns aí Tá, eu vou Eu vou dar o Recover aqui pra você ver Olha lá, viu? Não recupera Que bom Sai Strike Vai, sai Strike Boa, moleque Como assim? Pegou? Olha isso Vai, mata Vai, Mewtwozão Vai matar isso aí, velho Não Matamos Ferrou Mano, isso aqui é complicado, velho Coisa não funciona Ah, esse Mewtwozão É um filho da mãe Ah, eu usei o ataque errado Putz Boa, não, continua usando esse ataque Aura Sphere pra finalizar Boa Nossa Senhora Esse meu tio é um regaço Até disso E esse aqui E olha que nem tá funcionando o Recover Essa versão aqui do Pixelmon Tá bugada E o Recover não tá funcionando Por isso que tá zoado, mano Imagina esse seu Baguizão aqui com o Recover É Isso Deixa quieto Melhor tá bugado Porque não funciona o Recover Aí fica bem bonito Tá da hora Mas é só Então esse foi o vídeo Espero que vocês gostaram Se gostaram, já sabem Deixa seu like Demorou O canal do João tá na descrição Se inscrevam lá também E se vocês curtiram o ginásio Deixem seu like É sério Eu quero ver recorde de like aí Pra mim saber se vocês curtiram o ginásio Se você tem alguma melhoria pro ginásio também Se você acha Ah Mas esse ginásio tá melhor Precisa melhorar aqui Aqui no quê Não sei o quê Me avisa aí que eu vou melhorar, cara Eu vou Eu vou seguir os contatos Os contatos de vocês aí Os negocinhos Eu vou melhorar esse meu ginásio Porque ele tá bonito Eu acho que tá bonitinho Cara, pra um ginásio aqui Que a gente construiu em Sei lá, 5, 6 horas Ficou um tempão aqui Pra pegar as coisas Mas tá bom, tá bom Mas pessoal, eu vou indo nessa Amo todos E tchau Fui E tchau